Fala galera, estou chegando aqui no bairro de Candeias, pertinho aqui do mar, na verdade, em frente ao edifício Ciro Vidal. Está acontecendo um protesto aqui de moradores daqueles de Amboadão contra o mau cheiro que está rolando aqui na praia de Candeias. A praia está muito suja, cheia de sargaço, e o cheiro está insuportável aqui. Vocês não conseguem sentir, mas se vocês estivessem passando por aqui, vocês iam sentir realmente que estavam na frente de um verdadeiro esruto. E aí os moradores estão aqui fazendo um protesto com cartazes, um verdadeiro buzinaço para conscientizar os moradores e pedir para vir dentro da prefeitura. E aí os moradores estão aqui fazendo um protesto com cartazes, e aí os moradores estão aqui fazendo um protesto com cartazes, e aí os moradores estão aqui fazendo um protesto com cartazes, e aí os moradores estão aqui fazendo um protesto com cartazes. Queremos nossa praia limpa Queremos essa nocheira ali na praia Não estão mandando fazer nada Quando a televisão está aqui Pode olhar lá na praia Tem mais de 100 garilha em toda a praia Mas não é porque é sandazinho não É porque é essa pressão 28 anos que eu moro aqui em Candé Aquele jogo sempre esteve ali Aí acontece a mim dizer De uma hora pra outra que é a culpa do condomínio Condomínio porra de uma É culpa da congresso Que sempre viu aquilo ali E sempre fechou os olhos daquela mojura Que é congresso todos os dias E agora piorou depois dessa obra Malfeita Depois da obra Quebraram todas as roupas aqui Ficaram uma porra de roupa que não deu em nada Piorou O que é que me torna a minha porra Eu quero que me torna a minha porra Eu quero que me torna a minha porra Cada mil te torna a minha porra de roupa que não deu em nada Música 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 Mesmo jeito, tenha cada um cuidado da sua vida, lembrando que os outros também tem direito a desistar e ao azim. Então, não fico com a nossa porra que tem aí, 20 anos só ganhando esgueto na praia. A prefeitura pensou bem, faz vista grossa, não faz porra de lua, certo? E agora de um ano pra outro vem dar 60 dias pra se tomar porra das coisas. Por que não fez isso? E agora de um ano pra outro vem dar 60 dias pra se tomar porra das coisas. A nossa praia na praia de Candeira, vem nos esperando você. Já chega de 30 mundinhos e na nossa praia, tá na hora de mudar. Acabar com essa palhaçada de jogar para o outro. A praia de Candeira está morrendo. O comércio está morrendo. A vida marinha está se acabando. Prefeito, venha ver. Aí me dê o que vocês estão fazendo na nossa praia. Outra coisa que ninguém já responda. Onde é que o prefeito mora? O Piedadeu, ele tem um apartamento do Piedadeu. Aí mora lá. O Piedadeu, ele tem um apartamento do Piedadeu. O Piedadeu, ele tem um apartamento do Piedadeu. Então, o Piedadeu, ele tem um apartamento do Piedadeu. Ele pode ter um apartamento do Piedadeu, mas ele não mora lá. Ele não mora lá. Porque se ele morar com Piedadeu, ele já tinha visto essa mochinha ali. Já tinha tentado a mochinha. O que o prefeito tem que tomar? O que o prefeito faz a ele sentir? O que o prefeito faz a ele sentir? O que o prefeito não sabe? Não tem raça com o meu prefeito. Eu pago a prefeitura, eu não pago a prefeito. O meu dinheiro não dá para o prefeito, meu prefeito. Então, qualquer um dinheiro aí, minha opinião segue com o do que é nosso. SOS de Abulatão. Salve a praia. Vai, vai, vai. Salve a praia de candela. Por enquanto, é, meu amor. Vai morrer, meu graça. Ainda tem quem acha ruim, né, velho? É brincadeira, Dudu. Esse povo tem que se arrombar nele, não sei não. Não sei nem se arromba. Não sei nem se arrombar não tem que se arrombar. Vamos, 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 vamos. Música Música Música